A semana começa com informações de mais um acidente causado por um motorista irresponsável. Dessa vez, por sorte, ninguém morreu. Mas as imagens assustam. Duas pessoas que estavam numa barraquinha de lanches ficaram feridas. O relógio no alto do vídeo, do lado direito, marca que já passa das duas da madrugada. Um gol se aproxima do cruzamento é quando um outro carro, uma Paraty, cruza à frente. A batida é forte. Por outro ângulo, dá pra ver que o cachorro quente está movimentado. Quando acontece a batida entre os carros, são essas pessoas que acabam atropeladas pela Paraty rodando. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto